Ela pode ser feita em vários pratos, ela pode ser frita, ela pode ser um ensopado, ela pode ser muqueca. Muqueca de jibóia é um prato caríssimo. Como sushi, essas coisas? Também, pode ser. Ela tem gosto de frango, sabor de frango. É uma carne mole como frango. Peito de frango, pronto. É um peito de frango. Olha só a correção aqui, mas você falou, Cali, que o pessoal é da Mata Escura. Aí o pessoal saiu do Golf Club e foi pra Mata Escura. Então a Arla tá corrigindo aqui a informação, o pessoal da Mata Escura que tá querendo casa. Estão na Mata Escura agora, mas daqui a pouco o pessoal manda sair, manda se mandar pra outro lugar. Vão ficar de nômades aí passeando pela cidade até que consigam uma moradia decente pra estar, pra se instalar. Rapaz, é uma vergonha, viu? É um absurdo esse nosso país, viu? Por enquanto ter esses caras aí, esses mensaleiros, esses políticos em Brasília, só metendo a mão do dinheiro do povo. Que dinheiro! Rapaz, o nosso país é rico. Somos a sexta ou sétima economia do mundo. Nosso país é muito rico, porque a gente paga de imposto, olha, todo mês, metem a mão em quase 30% do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro de todo mundo. Vai pra onde esse dinheiro? Vai pro bolso desses descarados. Enquanto isso, olha aí, a população tá aí tomando sol na cabeça pra pedir uma coisa que é direito delas. Essas pessoas tão aí pedindo uma coisa que é direito delas. Essas crianças tão aí crescendo, sem casa, sem escola, sem saúde, sem nada, minha gente. E esses caras aí, ó, só viajando, só levando dinheiro pro exterior, né, passeando, viajando pra Europa com a família, vivendo no luxo, com a mansão, com piscina, com não sei o quê. Cheio de coisa e essas pessoas aí não tem nenhum teto. Essas pessoas aí não tem nenhum teto pra chegar em casa de noite, deitar numa cama, botar a cabeça no travesseiro, não. É numa casa qualquer, montada, armengada, com um pedaço de madeira, com saco plástico, o que encontrar pela frente, com os restos. Com os restos, se monta a casa, se bota um colchonete qualquer, ou deita no chão duro mesmo e dorme. Isso é uma vergonha, viu? Isso é uma vergonha. Se fosse político nesse país, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de olhar uma imagem como essa e não fazer nada. E depois mandar uma nota, uma nota qualquer aí, dizendo, olha, estamos providenciando, ou estamos tentando resolver o problema. Mas pelo amor de Deus, minha gente, meio dia 55, deixa eu só dar uma boa notícia então, já que é tanta notícia ruim. Pelo menos aqui a gente dá dinheiro pro povo. Aqui eu dou dinheiro pra você. Quem tá na linha? Tem alguém na linha? Tem, sim, Adail. Oi, Adail, tudo bem, meu querido? Tem, alô, Adail. Tá falando de onde? Tudo bem, graças a Deus. Ele tá ouvindo com delay, né? Arraial do Retiro. Arraial do Retiro, qual a caixa que você quer? Amarela, bege, preta, verde ou cinza? Cinza. Qual? Cinza. A cinza. Caixa cinza agora pro meu querido Adail, tudo da Arraial do Retiro. Um abraço pra todo mundo da Arraial do Retiro. Você faturou, mostra aqui, cem reais. Parabéns. Todas as caixas tem dinheiro pra você. Hoje o prêmio máximo, mostra aqui, que eu acho que tava aqui. Cadê? Aqui, ó, mil reais. Hoje tava na caixa aberta. Foi quase, quase, viu? Chegou perto. Chegou perto. Mas é isso mesmo, 99653011, você liga e ganha aqui todos os dias no Bahia Noir. Falando em todos os dias, rapaz, ó, quarta-feira, encontro marcado, a minissérie José do Egito. Amanhã. Oxente, amanhã o que? É hoje, rapaz? Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira, a outra ainda tá querendo estender, mas a semana é hoje, é quarta-feira, é 9h45 da noite. Olha só, um trechinho do que vai acontecer hoje. José do Egito. A Zenate salvou a vida de José. Deixa que eu cuide de você. Mas agora, ele precisa confiar na ajuda de um estranho. Nesta quarta, 9h45 da noite, José do Egito. Olha só, integrantes do Movimento dos Sem Terra, deram continuidade hoje às manifestações do Abril Vermelho. A gente há pouco mostrou e sem teto. É muita gente que não tem teto, que não tem terra, que não tem nada nessa vida, olha aí. Olha as imagens feitas hoje de manhã. Esse grupo saiu em passeata da BA 099, seguiu até o ginásio municipal de Lauro de Freitas. Olha aí, onde eles vão ficar acampados. Vamos até amanhã, quando a caminhada segue até o centro administrativo da Bahia. O destino final deles, o INCRA, vão pedir ações de emergência nos assentamentos, que ficam numa região do semiárido, entre outras coisas. Nessas condições que eles precisam é a terra, é a semente, é o material para conseguir plantar. Essa manifestação faz parte do Abril Vermelho, manifestação que acontece todos os anos, em lembrança ao massacre do Eldorado dos Carajás, em 96, no sul do Pará, quando um grupo de sem terra foi assassinado. Olha aí, então a gente continua acompanhando. Você vê, à esquerda, o pessoal dos sem terra, que estão aqui fazendo a manifestação mais uma vez. A gente vai acompanhando, a gente vai continuar mostrando aqui, ao longo da nossa programação, a luta desses caras e à direita, aí o sem teto, aqueles daqui de Salvador. Estão pedindo um teto, estão pedindo uma casa. Foram expulsos de onde estavam e agora pedem uma casa. Uma casa não, uma casa para cada um deles aí, para cada uma dessas famílias, onde eles possam morar. Enquanto isso, os políticos estão lá no bem bom, com o nosso dinheiro na mão, com o nosso dinheiro no bolso e o povo aí sofrendo. O povo aí sofrendo. É isso aí, né, Calil? Calil daqui a pouco, né? Calil daqui a pouco. Pois é. Você veja aí, até Calil fica sem palavras, minha gente, antes de uma situação como essa. Ele vai dizer o quê? Eu digo o quê para essas pessoas? Você que está em casa, eu digo o quê para essas pessoas que estão aí, eu tomando sol na cabeça, estão aí na porta do fórum, pedindo que a justiça, por favor, faça cumprir a lei para eles também. A justiça faz cumprir a lei para o dono da terra, está certo, mas faça cumprir a lei também, o que a lei manda, que eles têm direito à casa, que eles têm direito à moradia. Não vão fazer cumprir a lei para essas pessoas, não. Por que só faz cumprir a lei para quem tem dinheiro? Por que para o pobre a lei não existe? A ruína, eu tenho aí o acampamento durante a noite. Eu vou ficar aqui com essas imagens aí até o final do programa, a maior águia dourada mostrando ao vivo aqui à direita a manifestação dos sem-teto. E à esquerda você vê imagens gravadas hoje de manhã da manifestação dos sem-terro. Olha, isso aí, isso é a vergonha. Isso é a vergonha do nosso país. Meio-dia e 59, boa tarde para você. Amanhã às 11h50 a gente se encontra. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu carinho. Mas você continua ligado aqui que Zé Eduardo está chegando. Zé Eduardo está chegando com o Se Liga Bocão, então a pressão vai subindo por aqui na Record Bahia. Olha aí, aqui à direita é ao vivo. À direita aí que você está vendo aqui, aqui na tela. Ao vivo aí as imagens dos sem-teto pedindo uma casa, pelo amor de Deus. Com essas imagens eu deixo o programa. Boa tarde para você, até amanhã. Zé Eduardo é com você. Um abraço.